O TV Elas por Elas formação está cheio de novidades. A cada semana um tema diferente será trabalhado em aulas ministradas por especialistas e mulheres de notório saber. Às sextas-feiras, nossas colaboradoras se reúnem em uma roda de conversa para trocar experiências e visões sobre o assunto. Mas não é só isso. Como você já sabe, o objetivo do nosso programa é preparar e formar mulheres para a disputa política. Por isso, convidamos companheiras de todos os cantos do país para compartilhar suas histórias e trajetórias com a gente. Então anota aí. De segunda a sexta, a partir das quatro da tarde, tem TV Elas por Elas formação na TV PT. O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça. Chega de mordaça, agora eu vou falar. O tema desta semana é políticas públicas de direitos humanos. E quem preparou as aulas pra gente foi a ex-ministra de direitos humanos, Ideli Salvat. Continuando aqui na nossa parte virtual da questão relacionada aos direitos humanos, é importante realçar que os direitos humanos são sistematicamente violados na internet e nas redes sociais. Infelizmente. E nós precisamos enfrentar esta realidade. Esta realidade, ela é de difícil controle. Ela é complexa porque as pessoas nas redes sociais se acham anônimas. Ninguém vai descobrir. Então, o anonimato enche determinados personagens de coragem pra fazer cometerem crimes absurdos. E também nós temos a dificuldade de ir acompanhando, porque é tudo muito rápido, é tudo muito ágil. Quando você começa a entender, entende, o ataque feito por uma determinada rede social, por um determinado mecanismo, eles já modificaram, já foram pra outra rede, já, entende? Então, a gente não consegue acompanhar a velocidade pra poder dar o combate, o enfrentamento devido às violações dos direitos humanos, como também a questão da legislação. Mas, obviamente, é necessário atuar, é necessário implementar. Então, é necessário ter políticas públicas de enfrentamento às violações dos direitos humanos e é fundamental ter também aprimoramento da legislação. E aqui eu queria aproveitar este último bloco pra colocar, em primeiro lugar, a iniciativa que nós tivemos, né, em 2015, durante o governo da presidenta Dilma, né, eu como ministra dos direitos humanos, de estabelecer o Pacto Nacional de Enfrentamento às Violações de Direitos Humanos na Internet, o que nós chamamos de Humaniza Redes. Então, aqui eu vou pedir um breve intervalinho aí para o vídeo, né, que é um vídeo institucional do MEC, que eu acho que dá o clima, né, da cerimônia de lançamento do programa. Nesta terça-feira, foi lançado em Brasília um pacto pelo enfrentamento às violações dos direitos humanos na internet. O ministro da Educação, Janine Ribeiro, participou do lançamento que aconteceu no Palácio do Planalto e reuniu estudantes, parlamentares e ministros. Além de ações que visam a segurança dos usuários, o acordo cria uma ouvidoria online, por meio do site www.umanizaredes.gov.br. Seis ministérios, entre eles o Ministério da Educação, participam do projeto, coordenado pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, que também tem o apoio do Comitê Gestor da Internet no Brasil e de empresas como Google, Facebook e Twitter. O site é mais uma ferramenta de denúncia para garantir a segurança no ambiente virtual. A ideia é usar a internet para evitar a violação dos direitos humanos na rede. E para isso, o Ministério da Educação vai contribuir com orientações para pais, professores e alunos sobre a importância de uma internet segura. Um dos nossos principais eixos é o trabalho educativo, que será feito através das campanhas, nas redes e na mídia, e todo o trabalho desenvolvido com o Ministério da Educação. Para a presidenta Dilma Rousseff, a iniciativa fortalece a democracia e deve gerar um ambiente virtual, livre de preconceitos. Por prezarmos a liberdade e a democracia, queremos uma internet que, ao assegurar a livre expressão de opiniões, compartilhe, respeito e fortaleça direitos e deveres. Então, visto o vídeo, eu só quero reforçar algumas coisas. Tinha quatro questões importantes, que era a questão da ouvidoria de direitos humanos, que era o próprio site do Humaniza Redes, e que estava conectado com o Disque 100, com o Disque 180. E assim que a CEPIR, infelizmente não foi possível a CEPIR organizar o Disque Denúncia da Questão Racial, estava tudo conectado para a gente poder ter um mecanismo de, vindo a denúncia, a gente poder acionar, inclusive, até encaminhamento legal, tanto para retirar o conteúdo, como também para poder implementar ações judiciais, se fosse o caso de crime cometido. Nós tínhamos, inclusive, nessa parte da ouvidoria, da ligação com os Disques 100 e 180, também uma parceria com a SaferNet, que é uma ONG lá da Bahia, que já era especialista nessa questão da reação legal, judicial, contra os crimes cibernéticos. E também nós, no acordo que nós fizemos com as plataformas, mas também aquilo que o Humaniza Redes identificasse como crime cometido contra os direitos humanos, eles dariam prioridade na retirada do conteúdo. Então, esse era o eixo da ouvidoria. O segundo era das campanhas educativas, porque você precisava, numa situação de redes sociais, onde os crimes de ódio, de violência e tal, você precisaria ter um contraponto, você precisaria, obrigatoriamente, ter as campanhas de divulgação dos direitos, de divulgação de como você enfrentava, como é que você combatia. Isso você só pode fazer com campanhas articuladas. E o centro dessas campanhas era o Ministério da Educação, em parceria com os governos estaduais e municipais, para a gente poder fazer esse contraponto, em vez de uma rede de ódio, uma rede humanizada. A outra questão era a política com relação às plataformas. Foi a primeira vez no mundo que as plataformas foram acionadas para fazer um acordo com um governo. Entende? Isso nunca tinha acontecido. Não acredito até que nem aconteceu. Entende? Foi o Brasil. Como nós fomos protagonistas do marco civil da internet, também tivemos esse protagonismo de chamar o Facebook, o Google, inclusive veio gente dos Estados Unidos para a cerimônia de lançamento, do Twitter e tal, porque era inédito. Porque as plataformas têm que ter mecanismos de fazer esse contraponto. E se elas não têm esse mecanismo, se elas não usam esse mecanismo adequadamente, elas têm que ser constrangidas a fazê-lo. Ou seja, tem que ter uma pressão, obviamente, social e institucional para que elas executem uma política de combate ao ódio, à violência e ao crime nas redes. E o quarto eixo era a questão da parceria. Nós tínhamos identificado diversas instituições, como a OAB, Ministério Público, inúmeras ONGs e tal, que tinham atuação na questão de também atuar contra o ódio, na rede e a disseminação da violência. Então, o Humanizar Redes foi uma política de Estado organizada, de governo organizada, para tentar estar atualizado nesta questão das redes sociais e da internet. E tudo isso foi destruído, foi desmontado. Mas hoje, nós temos, infelizmente, uma política pública instalada na presidência da República, que é o gabinete do ódio, que exatamente incentiva as fake news, os disparos automáticos, os robôs, e toda esta situação de violação de direitos humanos nas redes sociais. E é interessante porque a violência, o assédio, a violência psicológica e tal, contra a mulher nas redes sociais, na internet, só cresceu. Inclusive, com a pandemia, se agravou, por causa da questão do isolamento, as mulheres ficaram mais em casa, perderam mais emprego e tal, e a própria interatividade online também cresceu. Então, as pesquisas apontam isso, né? A pesquisa da Plan International, que foi feita no mundo todo, mas aqui no Brasil também, 77% das mulheres brasileiras entrevistadas declararam que foram assediadas online no último período. E a média mundial, 58%. O relatório de transparência do LinkedIn, o LinkedIn que é uma, inclusive, uma rede social para profissionais, né? Uma busca de emprego e tal, de junho até dezembro de 2020, eles retiraram 157 mil postagens, postagens com palavras rudes e insinuações sexuais envolvendo mulheres. Uma demonstração clara, né? De como é que a rede social, ela se rege diferenciadamente para as mulheres. A pesquisa feita pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, que as mulheres são mais assediadas moralmente que os homens, né? Sofrem mais violência psicológica nas redes sociais. É 65% de mulheres e 29% de homens, tá? E a Organização Internacional do Trabalho constata que mais de 50% das trabalhadoras já sofreram assédio sexual, entende? E boa parte deles de forma online. Então, é por isso que precisa ter política pública de combate à violência, né? Afronta aos direitos humanos e tal. Como também precisa, apesar da dificuldade, modificar a legislação, aprimorar a legislação. E eu quero aqui utilizar um exemplo, né? Da dificuldade disso. E como é que é complexo você legislar em termos de redes sociais e internet. Nós tivemos um exemplo que envolve mulher, inclusive, né? Que, inclusive, foi denominada Lei Carolina Dickmann, que foi aprovada em 2012, né? Foi sancionada pela presidenta Dilma em 30 de novembro de 2012. Ela se baseou num projeto originário do deputado Paulo Teixeira, PT de São Paulo, que tinha dado entrada no projeto em novembro de 2011. Tava lá, paradinho, né? Não andava, tratava de crimes cibernéticos e tal. E aí, em maio de 2012, acontece o caso Carolina Dickens. Ela teve o seu computador pessoal foi invadido. A pessoa que invadiu, retirou fotos e conversação, né? E diálogos que a expunham. Isso foi divulgado na internet. Se criou, assim, uma situação nacional em cima deste fato, né? Da gravidade. E, obviamente, só aconteceu porque era uma atriz famosa, né? Quantas mulheres já não tiveram a sua privacidade exposta nas redes, né? Por marido, namorado, né? Por desafetos, etc. Mas o caso da Carolina Dickens acabou ganhando projeção nacional e fez com que o projeto do Paulo Teixeira, que estava adormecido há seis meses, ele fosse rapidamente votado na Câmara, no Senado. Então, em menos de seis meses, nós estávamos, né? Bem menos de seis meses, nós estávamos já com a lei sancionada. Só que, assim, a lei foi sancionada em novembro de 2012 e ela tinha uma configuração pra aquele momento. A internet, né? Os crimes cibernéticos, as invasões, as formas de deturpação e de ataque, etc. Elas foram se aprimorando muito rapidamente. E nós só tivemos um aprimoramento, um aperfeiçoamento da lei Carolina Dickens, em 2021, pela lei 14.155, que aumentou a pena, que é muito pequena, tá? E retirou também a questão do... Porque já é possível, sem você invadir o computador, invadir o equipamento, você pode retirar os dados, né? Os hackers, os crackers, eles já se aperfeiçoaram a ponto de fazer. Então, você veja bem, uma comoção fez com que, em menos de seis meses, você aprovasse a lei. E aí, depois, você leva nove anos pra aprimorar. Então, é por isso que a questão, tanto das políticas públicas, quanto do aprimoramento legislativo, né? Dos crimes e da violação dos direitos humanos na internet, tem que estar na nossa pauta indiscutivelmente, de maneira cada vez mais forte, atuante e presente. Nós, mulheres, somos as principais interessadas que as redes sociais não sejam fonte e mecanismo de violação dos nossos direitos. Meu nome é Daiane, eu sou formada em jornalismo, atuo no partido, na área da comunicação, e milito há mais ou menos uns dez anos. Fiquei muito feliz da ministra Ideli me convidar pra poder falar um pouquinho do Humaniza Redes, esse projeto que foi curto, mas foi tão importante e eu espero, né, que com a volta do presidente Lula ao governo, que a gente possa retomar essa iniciativa tão importante. Então, vamos resgatar um pouquinho da história do Humaniza. Então, o Humaniza, ele vem no segundo governo da presidenta Dilma, numa iniciativa dela também, de querer ter projetos que empoderassem mais as mulheres, iniciativas que tornassem a pauta das mulheres mais importante no governo dela, e principalmente da sensibilidade da ministra Ideli de, ao chegar na secretaria e fazer uma análise e ver as violações de direitos humanos que a secretaria recebia através do Disque 100, da necessidade de a gente ter uma plataforma na internet que pudesse fazer as violações de direitos humanos, denunciar as violações de direitos humanos, que ocorriam na rede social e também fora dela. Aí nós, a partir desse start da ministra, de a gente ter essa ferramenta, essa plataforma na internet, nós começamos a estudar um pouco sobre as violações de direitos humanos na internet. E nisso a gente foi descobrindo parceiros. A gente viu que no próprio governo, no Ministério da Educação, tinha uma área que trabalhava a parte da educação e direitos humanos. Nós conhecemos a Sari Fernet, que era uma ONG que trabalhava com violações de direitos humanos. Nós encontramos parceiros também nas próprias empresas de telefonia e que forneciam internet, que tinham interesse em também contribuir com iniciativas de combate a discurso de ódio na internet. E também, para nossa surpresa, as próprias plataformas, principalmente o Facebook, que gostaria de ter mecanismos que ajudassem a tornar o ambiente do Facebook com menos violações de direitos humanos. Eu acho que uma das coisas mais importantes do Humaniza Redes foi no sentido de a gente dizer que a internet não era uma terra sem lei. Porque a gente teve a regulamentação da internet com o mapa civil, mas em nenhum momento se falou sobre violações, como que as pessoas, as mulheres, principalmente, que sofriam essas violações de direitos humanos, elas poderiam fazer essa denúncia. E a gente identificou também que o Humaniza, ele trazia outras violações de direitos humanos, principalmente para as mulheres, que às vezes o Disque 100 e a própria delegacia das mulheres não estavam preparadas, que atingia principalmente as adolescentes, que era o tal de pornô de vingança, onde elas tinham um namorado e às vezes trocavam nudes com esse namorado e quando terminava a relação, esse namorado colocava essas fotos, divulgava nas redes sociais e essa menina, essa adolescente, não queria mais ir para a escola, ela não queria mais sair de casa porque ela tinha vergonha e ela se sentia culpada por ter mandado nudes. E aí, quando ela descobre no Humaniza Redes que ela poderia denunciar, primeiro que isso era uma violação de direitos humanos, que muitas adolescentes e muitas mulheres não tinham conhecimento que elas estavam sofrendo uma violação e elas se culpavam, se achavam que ela era a culpada por ter mandado o nudes. E aí o Humaniza Redes vinha com uma política de educação de direitos humanos nas redes sociais, onde a gente tinha uma página no Facebook e no Instagram que a gente conversava sobre as violações de direitos humanos. A gente tinha uma plataforma na rede social onde você poderia denunciar no mesmo modelo do Disque 180 e do Disque 100, mas mais voltado às novas tecnologias que pegavam esse público, essas mulheres, essas adolescentes e pré-adolescentes mais jovens. E que a gente percebia que muitas vezes começava com uma violação de direitos humanos na internet e depois ela sofria violência psicológica e às vezes esses casos poderiam levar até feminicídios. Então a gente via o quanto era importante também a gente conscientizar essas mulheres que elas estavam sendo vítimas de violação de direitos humanos, que tinham uma plataforma para denunciar de forma anônima e com o crescimento do projeto mesmo e essas adolescentes denunciando, a gente conseguiu uma parceria com a CypherNet e que ela oferecia atendimento psicológico 24 horas para essa menina que sofreu essa violação de direitos humanos. Então a gente estava tendo bastantes resultados positivos de a gente poder empoderar, mostrar para ela que ela era vítima, oferecer o canal de denúncia, toda a parte de atendimento psicológico e também toda a parte jurídica que ela poderia levar esse caso para a justiça e isso fazia com que muitas meninas voltassem às escolas e enfrentassem esse problema e mostrando também para a sociedade que ela era uma vítima de uma violação de direitos humanos. Então assim, por isso que a gente chamou o Humaniza de Pacto Nacional de Violações de Direitos Humanos na Internet, porque ele não era uma ação apenas da Secretaria de Direitos Humanos, ela envolvia a Secretaria das Mulheres, ela envolvia o MEC, ela envolvia parceiros, ela envolvia as próprias plataformas, Facebook, YouTube, onde essas adolescentes e essas pré-adolescentes recebiam essas violações de direitos humanos. Então a gente tinha esse eixo onde você poderia fazer a denúncia, que era muito importante, era uma coisa inédita, você ter essa ferramenta de poder fazer a denúncia e você ter toda essa parte de educação em direitos humanos onde você fazia essa conscientização sobre o que eram violações e também de todo de empoderamento, porque essas meninas, essas pré-adolescentes e essas mulheres que estavam na rede social, porque hoje as redes sociais o Brasil ele é um dos países onde as pessoas ficam mais tempo nas redes sociais e para dizer que a rede social não era uma terra sem lei, que as violações que eram cometidas nesse ambiente, sim, elas teriam penalizações, isso era muito importante porque empoderava as mulheres, porque elas tinham uma ferramenta completa de denúncia, de orientação e de atendimento para combater essa violência psicológica que elas sofriam. Então, era muito importante assim, a gente estava tendo resultados muito importantes, a gente, ao analisar o balanço junto com o Disque 180, a gente via o quanto era importante a ferramenta e ela veio também para combater o discurso de ódio que a gente já identificava porque o Maniz ele vem depois da segunda eleição da presidenta Dilma, então era uma eleição que foi totalmente polarizada e onde o discurso de ódio, fake news, eles também começaram a aparecer, né, então a gente vinha trabalhar essa questão assim de tornar a rede social um ambiente livre de violações de direitos humanos e era um trabalho muito importante porque era um trabalho de formação, onde a gente trabalhava com essas meninas, com essas pré-adolescentes e depois também com as mulheres de todas as idades, mas principalmente eu achava extremamente importante porque a gente trabalhava muito essa questão da pré-adolescente e da adolescente que às vezes começa, né, sofrendo essa violação psicológica e isso a gente sabe que vai interferir na vida dela toda a vida, então oferecer esse suporte psicológico, oferecer essa ferramenta, oferecer educação a violação de direitos humanos para ela era muito importante porque era uma forma de mudar essa realidade e poder empoderar nós mulheres para que essas violações não fossem deixadas de lado, né, e aí nisso a gente foi trabalhando as próprias delegacias de terem um atendimento, a própria delegacia da mulher de poder oferecer esse atendimento para as violações de direitos humanos na internet, então era um um projeto bem importante, né, e que a gente tinha bons resultados de empoderamento, de esclarecer as mulheres e evitar que elas pudessem continuar achando que elas eram culpadas e também de preservar vidas futuramente e e de poder também até de intimidar os próprios violadores, os homens e que tinha um mecanismo onde elas poderiam recorrer, onde elas poderiam se sentir acolhidas e era um trabalho assim, inédito porque ele vinha para trabalhar essa questão da rede social que era vista como uma terra sem lei, então o Anisa vem para dizer não, não é uma terra sem lei, ó, a gente tem mecanismos de denúncia, a gente tem toda uma legislação não voltada específica para a internet, mas que acaba atendendo as violações e encaminhando para crime e todo esse atendimento psicológico que a gente também oferecia, então era um projeto assim que bem importante para as mulheres e tenho certeza que a gente vai retomar aí nesse próximo governo. Olha só pessoal, eu entrei para a política com 14 anos de idade, hoje eu tenho 50, eu brinco que eu tenho mais tempo de vida dentro do PT do que fora do PT, eu entrei para a política porque eu nunca aceitei injustiça social, eu entrei para a política porque eu sempre quis mudar o mundo, eu sempre achei e continuo achando que o mundo cabe todos e cabe todos iguais e ninguém é melhor que ninguém, eu entrei para a política porque eu acho que as mulheres precisam se fazer representar, eu entrei para a política porque eu acho que o povo negro, a população LGBTQI+, os indígenas, os ambientalistas, todos devem se fazer representar, se você também quer se fazer representar, faça a política, a política é a forma que nós temos de mudar o mundo. O TV Elas Por Elas Formação de hoje fica por aqui, mas amanhã tem roda de conversas sobre políticas públicas de direitos humanos com Ideli Salvat e a vereadora Carla Aires. Você encontra todos os nossos programas na playlist TV Elas Por Elas Formação no canal da TVTP no YouTube e em formato de podcast no Spotify. em formação no Spotify. Até a próxima. . Obrigado. E aí 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 Obrigado.